É verdade que o Lula vai para a Argentina? O Lula vai ou já foi para a Argentina? Sabe o que é que o Lula vai fazer lá? Vai se encontrar com o ditador da Argentina, vai se encontrar com o ditador da Venezuela, vai se encontrar com o ditador de Cuba e com outro ditador, que eu esqueci o nome. São quatro ditadores, mais o ditador do Brasil, que é o Lula, vão se encontrar. Quando muitos ditadores se encontram, nunca é notícia boa para o povo. E eu fiquei sabendo que o Lula já foi para a Argentina para dar o primeiro passo para a implantação da moeda única entre Brasil e Argentina. Ou seja, você agora, além de trabalhar para se sustentar, para sustentar a sua família, os seus filhos, você vai trabalhar para sustentar os artistas que já começaram a tirar dinheiro e também os argentinos. Então, haja inchada para a gente bater no chão para sustentar esse monte de gente. Me conte aí, Stifo. Isso mesmo, Kennedy. O Lula foi para a Argentina para um encontro, né? Ele vai se encontrar com esse pessoal que você falou e é, o Kennedy, uma reunião da comunidade caribenha latino-americana. Isso aí, o Bolsonaro já havia saído desse bloco em 2019. Ele retorna, então, o Lula, para colocar o Brasil de volta nesse bloco que reúne as ditaduras latino-americanas de esquerda. Kennedy, com referência a isso, a esse fato do peso real, realmente é verdade. Olha, embora o Haddad tenha negado naquele período, mas tanto o Lula quanto o Alberto Fernandes lançaram uma nota conjunta no jornal argentino Perfil. A nota diz o seguinte, decidimos avançar nas discussões sobre uma moeda comum sul-americana e que seria utilizada para fluxos financeiros e comerciais, o que reduziria o custo operativo e a vulnerabilidade externa dos países. Foi o que disse a nota que o Lula e o Alberto Fernandes soltaram em um jornal argentino chamado Perfil, Kennedy. Olha, o corpo de bombeiros tem um ditado muito bom. O próprio bombeiro, quando vê uma pessoa se afogando, ele, mesmo que ele saiba nadar, mesmo que ele seja preparado, mesmo que ele tenha curso, ele não sai para lá correndo para se agarrar com quem está se afogando. Porque o instinto de sobrevivência daquela pessoa que está morrendo é se agarrar no bombeiro e não deixa ele salvar ela e morrem os dois juntos. O Lula deveria, já que não entende de economia, na verdade não entende de quase nada, o Lula deveria, pelo menos, ouvir essa máxima dos bombeiros. Não se agarra com quem está morrendo. A Argentina vai se agarrar no Brasil, vocês vão ver o desastre que vai acontecer. A inflação da Argentina está em 94%. 94%. Todo esse esforço que o Paulo Guedes fez, tudo que a gente avançou, vai ser jogado no lixo pelo Lula, pelo Haddad e, claro, pelas ditaduras socialistas que a gente não podia falar durante a eleição. Vocês lembram? Que a gente não podia dizer que ele era amigo do ditador da Nicarágua, que a gente não podia dizer que ele era amigo do Maduro, mas a verdade se impõe e ela vem rápido. Já não dá mais nem para esconder, só andam juntos. E agora teremos, se depender do Lula, uma moeda em comum com a Argentina, meu irmão. Eu me lembro do Cabo Daciolo, quem não lembra? Ele talvez tenha sido um dos primeiros a tocar na questão da URSSAL, que é uma república socialista que eles querem fazer. Olha, eles querem acabar com o Brasil, eles querem acabar com a Argentina, eles querem acabar com a Venezuela, eles querem que a gente vire um único país. Argentina, Brasil, Venezuela, Bolívia, Colômbia, eles querem que tudo isso seja um país só, de um povo só, com a moeda só, todos escravos de um ditador só. Mas isso a gente avisou muito, falou muito, tinha muita gente que não acreditava, só via a picanha com a cervejinha. e agora estamos aí torcendo para que o novo congresso que é de oposição faça o seu papel e barre essas medidas absurdas. Olha, se o Brasil se junta com a Argentina e cria uma moeda única, inflação dos anos 80, do tempo do Sarney, vai ser besteirinha perto do que vocês vão ver nos próximos anos aqui no nosso país. Coisas que aumentam quase 100% de um mês para o outro. O que é isso? Dobra de preço. Se eu vou comprar um arroz esse mês que custa R$ 5,00, próximo mês custa R$ 10,00. No outro custa R$ 20,00. No outro custa R$ 40,00. No outro custa R$ 80,00. Porque é sempre dobrando. Então, Deus tem a piedade de nós. Nosso congresso, que a grande maioria dele foi eleito conservador, rezemos e oremos para que ele faça a sua parte e que proíba que isso aconteça em nome de Jesus Cristo. A Argentina já acabou com sua riqueza. A Venezuela acabou com sua riqueza. A Bolívia acabou com sua riqueza. Todos esses países acabaram. Agora vão vir atrás da nossa. Vai botar o Brasil para sustentar essa cambada todinha. E aí, você que já trabalha pouco, vai ter que trabalhar muito mais. E se não quiser, ainda vai ser chamado de vagabundo. Você viu que o Lula esses dias disse que o empresário ganhava dinheiro não é porque ele trabalhava, não. É porque quem trabalhava eram os empregados dele. O empresário é rico porque... Não é porque ele trabalha, não. É porque os empregados... Isso é uma visão tão retrógrada. Isso é uma coisa que remete à velha União Soviética. Coisa que nunca deu certo. Olha, o socialismo só dura até acabar o dinheiro do outro, viu? Porque socialista não produz nada, não. Só pega o dinheiro de quem produz. Então, Deus nos acuda, né? Deus nos salve deste mal e... E aí? Estão avançando a passos largos. Só temos 23 dias de governo. Em 23 dias, exolhe tudo que já aconteceu. Com 23 dias, já estão falando em unir a economia do Brasil com a economia da Argentina. É o primeiro passo para depois dizer não, vamos botar a Venezuela também? Não, já botou a Venezuela, vamos botar a Bolívia? E vai botar tudo de dentro, meu irmão. Rezemos para que o Congresso barre essa medida absurda porque senão vai todo mundo cantar aquela musiquinha que eu boto aqui de vez em quando. Vai todo mundo, não é só quem não votou, não. Não é só quem votou, não. Não é só quem votou em branco ou que anulou o voto, não. Vai todo mundo para o mesmo buraco.